Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal! Eu sou a Su e hoje a gente vai começar sobre perfumes que tem um cheiro de banho tomado Aquela vibe limpa, fresca, às vezes a sabonetada que faz a gente se sentir ainda num pós-banho, né? Com a pele bem refrescante Vou começar trazendo uma primeira opção da Avon, bem baratinha, então vai ter pra todos os gostos aqui, gente E esse daqui é o Petit Floré da linha Petit Atitude da Avon, uma linha Tim, mas a gente usa porque se a gente gostar não tem isso não A única desvantagem é que essas linhas Tincos estão com uma fixação mais baixa, né gente? Mas se a gente parar pra pensar, esse estilo, né? Essa vibe de fragrância com cheirinho de banho tomado, eles são realmente mais leves Não dá pra gente esperar muito deles Pode acontecer de um ou outro ter um desempenho maior, mas geralmente eles têm a tendência de serem fragrâncias assim mais levinhas, mais fraquinhas Porque são notas florais, notas frutais, notas almiscaradas, que são bem rapidinho, né? O Petit Floré, gente, ele é o menos assabonetado, eu acho, dos que eu vou trazer aqui É, não, tem outros aqui menos também Mas ele não é assabonetado Então a vibe de banho tomado dele fica por conta do almíscar, tá? E não de alguma nota, assim, mais refrescante É por conta do almíscar e dos florais E da aquasidade da pera que também tem na saída dessa fragrância Que é bem suave, bem levinha Eu acho ele muito bom É um perfume que tem um sutil adocicado, mas não é um perfume tosse Então vai bem nessa vibe da gente sentir o corpo refrescante Como se tivesse acabado de sair do banho mesmo, né? Muita gente que compara o Petit Floré com o J'adore E eu não acho parecido, não Mas é uma fragrância, assim, que tem um estilo pra quem curtir o J'adore Porém, ele é muito mais fresco, muito mais aberto Muito menos frutado do que o que eu sinto lá no J'adore É uma delicinha e pelo preço dele eu acho que vale muito a pena Até que não é tão fraco em mim Fica pelo menos umas 4, 5 horinhas Eu acho muito válido A segunda opção que eu trago, gente, é o Dolce Amore da Fiorut É um inspirado no Cloé Eu acho que parece bastante, sim, com o Cloé Mas não é dos mais idênticos, não A gente tem contra tipos melhores O Coutet de La Rive eu acho que é mais parecido O Dolce Amore, ele tem uma pegada, assim, bem assabonetada, realmente Que lembra lá o Cloé Tem as rosas bem marcantes, bem almiscarado, né? Eu sinto aqui aquela sensação que eu tenho lá no Cloé Que é de flor mais assabonetada, mais polvorosa Que eu sinto muito no floral que tem também aqui no Dolce Amore Por conta aí da magnólia, por conta das rosas, por conta do lírio também Então é uma fragrância bem fresquinha, gente Tem um sutil adocicado porque também tem uma notinha de mel Mas eu não reconheço como cheiro de mel, tá? Se vocês sentem, ok, mas eu não sinto Então aqui eu só sinto mesmo um leve dulçor Que por mim poderia ser ou tanto floral ou frutal Eu não identifico o que vem desse mel Tem um sutil amadeirado aqui também por conta do cedro Que deixa ele mais vibrante, mais aceso É um perfume que tem uma projeção muito boa, gente Pra mim ele é o puro cheirinho de banho Cheirinho de sabonete mesmo, aquele sabonete de rosas, sabe? Que a gente sente a pele refrescante, limpa Uma sensação muito boa Gente, que rosas deliciosas Que ele tem, muito fresquinho Que perfuminho gostoso Então se vocês gostam do Cloé Vão gostar muito do Dolce Amore também O frasco dele já é um show à parte Eu acho muito lindo esse formatinho de coração E essa fragrância aí tem uma projeção muito boa Uma fixação leve, tá, gente? Ele deve fixar umas 4 horas aí Mais ou menos em mim Mas ele projeta bastante Eu lembro que eu comprei esse perfume Porque eu senti numa colega de trabalho E todo dia que ela chegava Era um cheiro muito gostoso E aí eu queria ter também um aqui na coleção Então o Dolce Amore Já é meu segundo, na verdade Já sequei um frasquinho Gosto muito dessa fragrância Terceira opção Uma opção, gente Que eu peguei ele agora aqui Me deu até uma nostalgia desse cheirinho É o Ecos Açaí da Natura Gente, o Ecos Açaí é muito gostoso, né? Bem docinho Mas é muito fresco É um frutal muito bom, muito bom A linha Ecos é deliciosa Eu acho que todos da linha Ecos Eu posso colocar nesse vídeo, né? Todos têm esse cheirinho de banho tomado Eu escolhi o Ecos Açaí Porque é um perfume que eu não falo aqui no canal Então, na verdade, eu não falo dos Ecos, né? Eu tenho todos Eu tenho que trazer pra vocês um vídeo Se eu não tenho o estourar aqui Gente, o Ecos Açaí Além dele ser muito fresco Muito gostoso Tem essa vibe, assim, de que a gente saiu do banho Ele me lembra ainda cheio de shampoo Por conta desse lado mais frutal que ele tem, né? E ele tem uma doçura, assim, levemente cremosa também Só que não é aquele frutal, assim Como a alegria brasileira Que é muito, muito gritante Ele é um frutal suave, sabe? Porém, ele projeta bem Eu falei que me deu nostalgia Porque quando eu comprei esse Ecos Açaí Eu tava usando ele pra ir trabalhar E eu lembro que uma moça me parou na porta da escola Pra perguntar que perfume eu tava usando Porque ela falou que tava muito cheiroso E tá mesmo, tá, gente? Porque ele é muito gostoso Gente, ele é bem docinho É uma mistura aí que realmente me lembra o cheiro do açaí Com outras frutas, assim, frutas vermelhas Me lembra também um pouquinho de ameixa Um pouquinho de amora Então eu acho que tem uma mistura, assim, frutal muito gostosa aqui Muito amiscarada Que me lembra esse cheirinho de shampoo Delicioso, tá? Isso aqui me remete logo a uma pessoa que tá com o cabelo molhado Passeando assim Ai, no dia de sol, bem lindo Muito gostosa essa fragrância Tem bastante, né, gente? A linha frescura, eu acho que são 150ml 150ml Tem um preço muito acessível Vale muito a pena A fixação e projeção dele pra mim é muito ok Já pedi as contas Acho que é a quarta Quarta opção Hype Street Art da Renaudet Gente, esse perfume eu acho um encanto Ele tem uma pintura muito bonita, né? Aqui atrás é branquinho, ó Mas aqui por dentro ele tem uma pintura muito linda É um grafite, né? Só que muito bonitinho, gente E o cheirinho dele é bem essa alegria Que a embalagem traz pra gente Tá? O frasco, né? Que já traz esse colorido lindo, bonito Esse perfume é da Renaudet, gente Vocês podem encontrar a Renaudet com a Milly Que é a minha consultora Eu deixo sempre o Instagram dela aqui E ela tem condições muito bacanas Pra vocês comprarem Renaudet com segurança Cuidado pra comprar Renaudet barato demais E vir aí problemático Que eu já ouvi muita conversa Gente, o Hype Street Art Ele tem um frutal muito gostoso Que é bem azedinho Ai, gente, ele é muito, muito, muito bom Me lembra também esse cheiro de shampoo Então ele vai na vibe do Equus açaí Só que ele é bem menos doce Eu acho ele bem mais confortável Porque ele não vai, de forma alguma, incomodar Quem não gosta de perfume doce, tá? Porque ele tem uma vibração, assim, mais almiscarada Mais limpa, mais fresca Também é mais intenso, né? Ele até tem folhas de violeta Mas eu não sinto que fica atalcado, tá, gente? Eu não sei Eu não sou perfumista, né? Então eu não sei exatamente a diferença Entre a folha da violeta e a flor Eu sei que quando tem violeta a gente consegue sentir Aquele cheirinho mais adocicado da violeta E o lado mais atalcado Aqui não sinto Então talvez as folhas não façam esse papel, né? E eu sinto, sim, esse lado azedinho Um frutal muito suculento Adocicado, porém não é docinho, sabe? E muito fresco, muito limpo, tá? Um floral também bem gostoso, bem suave Como se fosse aquelas flores mais delicadas E não aquelas flores mais polvorosas Então esse não é sabonetado Esse é bem limpo, bem vívido Uma delícia Muito, muito, muito gostoso E ele tem uma fixação bacana aí Dentro da proposta dele, tá? Os hype, né? Tanto o tradicional Quanto esse daqui Fixam bem em mim Dentro da proposta de serem perfumes cítricos, tá? Esse aqui um pouco menos Do que o tradicional Deve ficar umas 6 horas mais ou menos E ele exala moderado, tá? Não fica super exalando Mas essa característica de perfume fresco Costuma geralmente ter Uma projeção maior, né? Então ele tem uma projeção Que as pessoas vão sentir, sim Vai deixar um rastro delicioso Gente, em quinto lugar Eu selecionei da Boticário Uma linha tão bem teen, né? Que é a Capricho Que tem um preço bastante acessível, né? No preço cheio aí A linha Capricho é R$65,00 Mas sempre tem várias promoções A gente consegue pegar baratinho Em R$40,00 e poucos reais Então vale a pena Quando tiver nesse preço Mais baixo Até por R$65,00 eu acho que valem a pena Gente, mas assim Não custa nada A gente pega uma baratinha Esse aqui é o Capricho tradicional Que é o Capricho Tem o super poderes, gente Eu não conheci ele Na versão antiga Do frasco vermelhinho Mas pelo que eu vi Na Pirâmide Lá no Fragrântica E no site da Boticário Desse novo É o mesmo perfume, tá? Tem uma saída bem cítrica Que não consta limão Consta bergamota, tangerina Mas, gente Eu sinto muito limão Então, assim Eu sinto um cítrico muito intenso Que me remete ao limão Ou se for uma laranja Uma tangerina Ela tá meio esverdeada Até porque tem notas verdes também Então eu consigo sentir Esse azedinho, né? Essa citricidade Puxada pro lado mais verdinho Por isso que me remete também a limão Mas podem ser essas notas verdes, né? E além desse azedinho cítrico Tem o azedinho da Fresa Que é uma flor que eu amo de paixão A Fresa é muito suculenta, gente Ela é uma flor Que realmente tem um frutado Que dá uma impressão De que a gente tá chupando Uma bala bem azedinha É bem amiscarado É levemente amadeirado É um perfume muito bom Eu acho que além do cheiro De banho tomado De frescor Ele também Vou mostrar mais perto pra vocês, né? Ele também tem uma impressão Assim, de perfume Pra gente praticar atividade física Então se vocês gostam de malhar Fazer academia, né? Correr na praia Enfim Se vocês praticam atividade física Parabéns Tem que fazer mesmo Eu invejo Eu queria fazer também Então eu acho que é uma fragrância Que vai combinar bastante Com atividade assim, gente Fixação dele Esse meu aqui É um pouquinho antigo Então ele é bom Dizem que atualmente Não tá tão bom Então é bom você experimentar A projeção é muito boa Mas vamos lá Dá uma experimentada no novo Porque esse meu já tem Os dois aninhos Então ele já tá muito bom Mais uma opção, gente Na Natura Na linha Águas Eu vou trazer o Águas de Aboticaba Eu fiquei entre o Águas de Lírio Que eu também acho Que é um cheirinho de banho tomado Mas eu sinto que o Águas de Lírio É um floral mais sofisticado Sabe? E o Águas de Aboticaba É mais esse cheirinho de banho De sabonete, de shampoo Então eu optei por ele O Águas de Aboticaba A gente também me lembra Um pouquinho Do Equus Flor de Moça Não muito Mas me lembra um pouquinho, tá? Ele tem esse frutal doce Cremoso Como a gente sente lá Por conta do pêssego Naquela cremosidade mais suculenta Como se a gente estivesse trabalhando Com sucos de fruta, né? Aquela sensação aquosa Fresca e adocicada Muito gostosa essa linha Águas todos Eu até agora gostei Eu acho que eu só não conheci O Flor de Laranjeira E o Lavanda Acho que eu só conheci três então, né gente? É o Violeta O Jaboticaba E o Lírios Esses três eu tenho E eu adoro, tá? Os três são muito gostosos Então se vocês procuram Assim opções Fresquinhas Delicadas Esse daqui não tem o lado Sabonetado Então ele é só fresco Como eu falei assim Me lembra essa refrescância De um suco de fruta, né? Um frutal bem gostoso Bem limpo Bem vívido também Que traz essa sensação De que a gente tá bem fresquinha Bem limpa Que a gente lavou o cabelo Muito gostoso, gente E o Lavas de Jaboticaba Tem essa versão grandona Deixa eu ver quantos ml 170 ml, gente Olha a caixinha Que bonita Só que ele vem sem borrifador, né? Então é aquele lance Que a gente tem que comprar Borrifador à parte Lá no site Ou você pode decantar, né? Tirar daqui E colocar em frasquinhos menores Tipo esse meu aqui Que eu já mostrei pra vocês Então também dá pra gente Fazer essas opções Assim mais fracionadas Esse perfume, gente Ele tem Na verdade é uma colônia, né? Ele tem uma fixação leve, tá? Até por conta de ser uma água Né? Águas de natura Então ele deve fixar Em umas 3, 4 horinhas também, tá? Mas exala bastante Como toda colônia E se você estiver gostando Dessas opções Ficar interessado Em comprar alguma Eu vou te dar uma dica De comprar com cashback Que é dia de volta Que é só entrar Pelo cuponomia Se você ainda não tem cadastro Entra pelo link Que eu tô deixando Na descrição desse vídeo Que é pelo meu próprio cuponomia E aí quando você fizer O seu cadastro Na sua primeira compra Você já ganha 5 reais Além do seu cashback Já tradicional da sua loja É só entrar pelo meu link Se cadastrar E quando for fazer Qualquer compra online Pesquisa primeiro No cuponomia A loja que você já ia comprar Normalmente Ele vai te encaminhar Você vai comprar Seguindo passo a passo Tradicional E no final vai ter Cashback Deirinho de volta Na sua conta É muito bom Outro cheirinho de banho tomado É o Linda Radiance Da Boticário E esse daqui Gente É um perfume problemático Para mim Porque ele não fixa nada Mas eu já vi gente Falando que ele fixa legalzinho Então vai depender muito Da tua pele E como a nossa proposta É cheirinho de banho tomado Que a gente sabe Que são fragrâncias Mais levinhas Esse aqui então Que é o minha miniatura É pequenininho Dá para levar na bolsa E aí dá para retocar Também tem essa vantagem Mas o Linda Radiance Ele tem o frasco vermelho Nesse mesmo formato Então ele tem 100ml Esse daqui eu acho que são 30ml São 30ml Essa caixinha dele Gente O Linda Radiance Ele é um floral Miscarado Muito almiscarado Gente Não é doce Não é doce É muito fresco Muito cítrico Mas assim Para mim Além do cítrico Que já deixa ele fresco Esse almíscar Que chega a ter cheiro De gelo É tão refrescante Gente Que parece que eu estou sentindo Aquele vento frio De inverno Na manhã Sabe Muito, muito limpo Muito fresco Realmente Então é bem almiscarado Aquele cheirinho De roupa Secando no varal Tem um lado cítrico Também Ele tem begamota Então dá para sentir Essa cítricidade Mais adocicada Não chega a ficar doce Só adocicadinho E ele também tem rosa Eu acho que tem peônia Um floral bem leve Bem delicado Bem princesa Com essa vibe Assim muito refrescante Tá É muito gostosinho Realmente Essa fragrância Não vai ter uma super fixação Mas tem uma projeção moderada Você sente que você está chozinha Apesar dele sumir rápido Mas é muito gostoso E ele tem sofisticação Refinamento Então dá para a gente usar Para trabalhar também Passa um pouco mais de classe Por exemplo Gente Desses que eu citei para vocês Eu acho que apesar de ser baratinho O Petit Floret Tem um pouco de classe Eu acho ele refinadinho É O Fiorut Douti Amor Eu também acho que tem um refinamento Apesar de ser sabonetado Mas ele fica bom Agora eu já acho Que o Águas de Jaboticaba O Ecos Açaí O Capricho Tem os superpoderes Ele já tem uma vibe Mais descontraída Sabe Não que você não possa usar Para o trabalho Mas eu acho que eles passam Menos formalidade Né Aquela impressão De que a gente não é Tão responsável Tão madura Bobeira minha Mas eu tenho essa visão Sobre os perfumes Tá Mas aí Claro que a escolha é sua Você fica à vontade Mas de todos Eu usaria o Linda Para trabalhar Porque eu acho a vibe dele Assim mais especial Para fechar o vídeo Gente Eu pensei em dois hidratantes Que dá para a gente usar Com esses perfumes Com cheirinho de banho tomado Ou até usar só eles Porque eles tem uma perfumação Assim bem gostosa Bem agradável Para quando a gente sai do banho O primeiro é de Eudora E é o hidratante do Lumis Tá Então tem aquele mesmo cheiro Mais fresco Que lembra o Jador Só que aqui Menos intenso Menos cremoso Com aquela suavidade Do champanhe Então é um floral Assim bem radiante Bem bonito Bem vibrante Que traz uma sensação Bem elegante Não é bem banho tomado Mas vai combinar bem Com esses perfumes Mais leves Mais suaves Né Já o Noz Pecan E Cacau da Natura Para mim É um banhozão tomado Gente Ele é bem Nossa Bem sabonetado Vou pegar um pouquinho Dele aqui Para lembrar Ai como ele é gostoso Gente Ele é azedinho Nossa Muito bom Tá Esse daqui É o Noz Pecan E Cacau E esse eu acho Que dá para usar sozinho Porque ele é bem intenso O Lumis também é Mas é mais refinado Esse daqui É aquele mais Pá Colônia mesmo Aquele cheirinho Mais ardido Assim De fruta É mais banho tomado mesmo Tá Então eu acho Que são duas opções Hidratantes Bem gostosas E que traz uma sensação De pele Muito cuidada Principalmente o Lumis De Eudora Gente Que hidratante gostoso Então esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo bem grande Obrigada pela participação Como sempre Por terem assistido Se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo Se você já está sempre aqui Você já sabe Que mora no meu coração E eu espero que a gente Se encontre No nosso próximo vídeo Tá bom? Um beijo Tchau, tchau Tchau